O planeário Camboriú, uma imagem viralizou depois que homens agrediram uma drag queen, isso em plena Avenida Atlântica. Arthur Bezerra está de volta, vai trazer esclarecimento. Foi em frente a esse quiosque que você está ou em frente a um quiosque como esse que aconteceu, né Arthur? Caleb, foi próximo de um quiosque como esse, nós não conseguimos localizar exatamente qual foi. As imagens são bastante chocantes, né? Uma drag queen de 36 anos leva um chute violento no peito e acaba caindo para trás. Em seguida, esses três homens acabam avançando sob a vítima que cai no chão na ciclofaixa compartilhada aqui da Avenida Atlântica. A agressão foi por volta das 7 horas da noite, no domingo, no evento Marcha pela Diversidade, aqui em Balneário Camboriú. A polícia e o SAMU foram acionados para atender a vítima que estava com lesões pelo corpo. Os agressores, naquele momento, já haviam fugido do local e até agora não foram identificados. Agora, a Polícia Civil acompanha o caso. A AFAM, a Associação das Famílias de Pessoas LGBTQI, APN, mais diversa e demais, entidades organizadoras, manifestaram veemente repúdio aos atos de violência que ocorreram ao término da Marcha pela Diversidade. Em um trecho da nota, as organizações destacaram a clara demonstração de homofobia. A gente segue acompanhando esse caso, Caleb. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. Há versões que dizem na internet que os jovens afirmaram no momento da agressão que o drag queen teria sido racista, mas nada justifica a agressão. Se realmente usou expressões de cunho racista, chama a polícia. Chama a polícia. Crime inafiançável hoje. Vai preso. Você já sabe muito bem. E olha, Balneário Camboriú acaba, de certa maneira, a própria cidade perde, o cidadão perde. E por sorte que tiveram pessoas que chegaram no momento e desceram do carro, correram do quiosque, foram lá e separaram esta agressão, porque senão a notícia poderia ser outra, ainda pior disso que nós estamos vendo. Indiferentemente de escolha sexual, de posicionamento político, partidário e também daquilo que acontece entre uma pessoa e outra no que diz respeito a qualquer tipo de manifestação verbal, a agressão nunca está dentro daquilo que deve-se fazer. Perde-se a cabeça, sim. Perde-se a cabeça no calor das emoções, mas não é o correto. Não vamos aqui fomentar nenhum tipo de agressão. Tem que ter calma, tranquilidade. Você sempre teve calma, tranquilidade? Não. Seres humanos, eles muitas vezes perdem a cabeça e agem de forma inconsequente. Mas a mensagem é essa. Porque depois você coloca a mão na cabeça, vê o que aconteceu e esses jovens, assim que identificados, vão responder criminalmente pela agressão. Para você que está nos acompanhando, Polícia Rodoviária Federal, ontem trabalhando aqui em Itajaí, já monitorando a nossa região do litoral norte catarinense, percebeu um veículo Voyage e fizeram uma abordagem. Quando abordaram esse carro na localidade ali do Poço Santa Rosa, eles pararam e encontraram dentro de uma mala que estaria com uma jovem de 15 anos, drogas, mais de 6 quilos, é isso mesmo, era cocaína, mais de 6 quilos, 9 quilos no total, o trabalho de fiscalização que acontece na nossa região. Muito obrigado ao agente Rômulo que nos enviou as imagens, a Polícia Rodoviária Federal nesse ato de fiscalizar. E olha que interessante, o motorista disse o seguinte, ele vinha de uma viagem de Foz do Iguaçu e acionou, então, um aplicativo de viagens que eles de carona. E a moça entrou. Quando fizeram a abordagem, o que aconteceu? A droga na mala, drogas na mala e aí a casa caiu. Claro que todos estão sob investigação e o trabalho efetivo para conter o tráfico de drogas aqui na nossa região. E outra situação envolvendo moradores de rua em Itajaí, desta vez, olha, um homem deu tiros para o alto para afugentar, afastar, quem supostamente estaria incomodando. É isso mesmo, Charalencar, que tem a informação. Pois é, Caleb, segundo relatos, esse homem em situação de rua seria usuário de drogas. A gente está aqui na rua onde tudo aconteceu, na rua Tijucas, no centro de Itajaí. Olha só, a guarda municipal fazia rondas aqui por essa rua no domingo, por volta de duas e meia da tarde. E aí, um homem que estava em frente a uma residência teria chamado a atenção e falou para a guarda que ouviu um disparo de arma de fogo e viu um cidadão correndo. Ao chegar no local, a guarda, claro, pediu para entrar na residência. Chegando lá, encontrou um homem e ele admitiu ter, sim, feito esse disparo de arma de fogo, mas contra o teto da garagem da casa dele, para, segundo ele, assustar um morador de rua. Esse homem falou para a polícia que esse cara, que ele tentou assustar, é usuário de drogas, segundo ele, e que frequentemente faz barulhos, lança objetos, pede comida ali na residência. Na delegacia, ele prestou depoimento e a arma de fogo foi apreendida, mesmo sendo legalizada. Ele teria dito à polícia, então, que perdeu a paciência, porque estava naquele momento exato, cuidando do pai, que precisava, então, que está com doente no caso, precisava de cuidados e ele ficou sem paciência. Perdeu a paciência, usou a arma de fogo que tinha em casa e, segundo ele, disparou para o teto. Segundo ele ainda, em momento algum, ele teria disparado contra esse homem que está em situação de rua. Uma coisa triste, né, de relatar, Caleb, mas aconteceu aqui no centro de Itajaí. Claro que algumas investigações devem ser feitas a partir daí. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Charalincar. Perturbação de sossego, gente, é igual um gotejamento. Aquela gotinha que, inclusive, ela já foi utilizada como uma forma, né, de levar a pessoa à loucura quando aprisionada. E aí, é uma vez, é duas, é três, é quatro, é cinco, você aciona a polícia, guarda municipal. Infelizmente, a nossa lei de contravenção penal do Código Penal dificilmente vai resolver algo envolvendo o morador de rua, mas perdeu a cabeça. Ele mesmo lá, o morador disse, estava já estressado pelo cuidado que tem com o pai. Imagina, uma pessoa, né, que necessita de determinada atenção especial e aí tem alguém jogando pedra na sua casa, xingando, toda hora pedindo. Não é o recomendável, mas nós temos uma situação. Temos um problema evidente em Itajaí, que é a proliferação de moradores de rua e a falta dos índices, de quantos deles que voluntariamente foram para o tratamento. Por quê? A assistência social, que é a firma na Casa Especializada de Atendimento, que é o Centro Pop, receber 30% somente de moradores de rua, mas já são o bastante para causar, né, badernas, arruaças e outras situações aqui na cidade de Itajaí e municípios também adjacentes. É hora de intervalo.